Os deputados membros da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Minas de Energia se reuniram nesta quinta-feira para a instalação dos trabalhos. Por ser o de mais idade e com maior número de legislaturas, o deputado Marcos Vieira conduziu os trabalhos e encaminhou a eleição do presidente e do vice da comissão. Foi eleito por unanimidade o deputado Jair Mioto para o cargo de presidente e o deputado Matheus Cadorim para vice. Também compõe a comissão os deputados Fabiano Dalluz do PT, Nilson Berlanda do PL, Pepe Colasso do PP e Carlos Humberto do PL. Mioto já foi membro da comissão na legislatura passada e avaliou a eleição para a condução das atividades do colegiado. Nós já tivemos uma atuação muito importante na legislatura passada, como a lei do 5G de nossa autoria, a lei dos esportes eletrônicos. Também atuamos muito forte para que não houvesse o fechamento da Jorge Lacerda, aqui no sul do estado e conseguimos evitar que fossem fechados mais de 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos. E eu creio que nós temos muitos desafios. O próprio 5G que começou em Florianópolis 27 de agosto foi para Joinville, agora temos na sequência Blumenau, as demais cidades conforme o porte populacional. Temos os desafios da economia também, a grande dificuldade da logística do estado, com os diversos setores da nossa indústria, comércio e a própria questão das minas e energia também, hoje a questão da Celesc, as energias renováveis. Então, eu creio que dá para fazer um excelente trabalho nessa comissão que realmente fazemos com muito amor e muito carinho aí pelos catarinenses. Obrigado. 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 Obrigado.